Amor Amor, quero te levar Por um mar de rosas Pra sempre comigo Juntos o desejo não tem limite Seremos felizes Um sonho de vida Amor Isso não é mentira É realidade Te amo e me amas Mostraremos que o amor verdadeiro É possível viver O nosso amor Amor Assim Não existirá Nem no paraíso Eu te juro Nossa paixão E nosso jeito de amar É tão bonito E tão diferente Perdi Amor Da minha vida Eu juro que será Feliz comigo Te amo Te amo Amor 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 É verdadeiro, é possível viver o nosso amor Amor assim não existirá Nem no paraíso, te juro Nossa paixão e nosso jeito de amar É tão bonito e tão diferente Amor da minha vida Eu juro que será feliz comigo Amor da minha vida Eu juro que será feliz comigo Te amo 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 Obrigado.